O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje o lançamento da Operação Lei Seca em todo o estado de Minas Gerais. Polícia Militar Rodoviária faz ações nas regiões leste e nordeste. A campanha comemora os 15 anos de existência. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 120 quilos de maconha, 42 de pasta base de cocaína, armas, munições e outros objetos na BR-251. Tudo era transportado em um caminhão que seguia para o estado da Bahia. Os acidentes com caminhões e carretas, transporte de cargas e eficiente é a preocupação das transportadoras. Em Governador Valadares, quem matou Luciana Dionísio dos Santos de 41 anos? A mulher era dona de um bar no bairro São Paulo, aqui na cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record